Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Eduardo Ferraz, consultor e gestão de pessoas há mais de 30 anos. E nestas duas últimas semanas, como vários de vocês têm acompanhado, eu tenho feito um debate sobre o que está acontecendo com a Covid no Brasil. Nas duas últimas semanas eu falei com o Vitor Loyola e com o André Santoro sobre a análise matemática dessas curvas. Eles fizeram algumas projeções, estão acertando com bastante precisão. E nesta quarta-feira agora eu vou conversar com o Dr. José Rocha Faria, cardiologista com doutorado e pós-doutorado. E ele coordena um grupo de pesquisa, ele é epidemiologista também, professor de epidemiologia na PUC Paraná. E ele coordena um grupo que está fazendo essas análises, tanto as análises matemáticas... A Cláudia aqui pedindo. Mas é ela? Não tem. Não tem. Então... Agora aqui. Vai entrar. Então, como eu estava aqui explicando, o Dr. José tem feito essa análise matemática e também a análise epidemiológica e, obviamente, levando em consideração que ele é médico. Então, além da gente ficar nessa análise como ficamos... Como tínhamos ficado puramente matemática, puramente estatística, agora a gente vai poder aprofundar esse debate porque é um médico, é um médico atuante, é alguém que está na linha de frente, é uma pessoa que está em contato com... Desde secretário da Saúde do Paraná, prefeitos, ele tem dado entrevistas, tem saído na mídia nacional, porque as análises que ele está fazendo não têm relação só com o Paraná, mas com o Brasil inteiro. E aí, a grande vantagem desse tipo de abordagem é que, no final, nos últimos 20 minutos, ele vai falar não só como estatístico ou como estudioso, mas também como médico. Inclusive, falando das possíveis projeções epidemiológicas, os tratamentos atuais existentes, se existe perspectiva de remédio ou de vacina, em que prazo. Então, essa vai ser uma abordagem mais ampla, mais aberta, para que a gente tenha uma noção mais clara de como é que está andando a pandemia no Brasil. Então, o José já está conosco. Boa noite, José. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o meu convite. Boa noite, Eduardo. É um prazer ter você aqui. Prazer em falar contigo. Prazer é todo meu. Só contando, fazendo um rápido parênteses aqui, nós nos conhecemos há mais ou menos uns sete ou oito anos, num hotel, as nossas famílias, por coincidência, estavam lá no mesmo, e nós temos filhas da mesma idade. E a gente conviveu uma semana lá, em Pernambuco, e aí acabamos perdendo um pouco o contato. E quando eu vi as informações, eu vi que ele estava fazendo essa análise, eu também estava fazendo, até para responder as coisas para clientes, para amigos, para a minha família mesmo. Nós retomamos o contato, conversamos bastante, né, José? Fizemos uma prévia longa para entender o roteiro até desse bate-papo. E eu já começo com a primeira pergunta dividida em duas partes. Então, a primeira é você se apresentar, falar um pouquinho da sua história, do seu currículo, e por que você começou a fazer essas análises mais aprofundadas, essas análises epidemiológicas, e o resultado inicial disso daí, como é que está hoje? Muito bem, Eduardo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de a gente poder estar falando um pouco, divulgando. Então, eu sou médico de formação, 25 anos formado já. Sou cardiologista, e ao longo da minha formação como pesquisador, eu fiz algumas migrações. Eu comecei com pesquisa clínica, passei dois anos nos Estados Unidos trabalhando com pesquisa básica de laboratório, e há nove anos, exatamente, em 2011, eu migrei um pouco a minha pesquisa para o lado epidemiológico. Só que, obviamente, como cardiologista, eu sempre fiz isso olhando as doenças cardiovasculares. Meu interesse sempre foi doença cardiovascular. Nós formamos um grupo, formamos a partir da ida de uma ex-aluna minha, que hoje é coordenadora do nosso programa de fósforo de educação, que é a professora Cristina Baena, ela ficou dois anos na Holanda, trabalhando com um grupo de epidemiologia da Erasmus University, que é um grupo muito tradicional nessa área, e a partir daí nós começamos a engatinhar na área da epidemiologia cardiovascular. Montamos, eu e ela, uma disciplina de epidemiologia dentro da pós-graduação da PUC. E quando começou a epidemia de Covid, em especial quando tudo parou, eu me lembro que foi no dia 17 de março, o primeiro dia em que a coordenação do curso avisou, olha, hoje você não vai dar sua aula presencial. A partir de amanhã a gente vai parar. E foram aí duas semanas até que a gente pudesse retomar atividades online. E nesse período de duas semanas, veio a ideia de por que não colocar um pouco do que a gente sabe de epidemiologia, embora numa outra área, por que não colocar serviço de quem precisa. E essa foi a intenção desde o começo. E desde o começo, com essa ideia de traçar um perfil regionalizado. porque a gente recebia muitas informações que estavam vindo da Europa e ficava muito claro que para um país do tamanho continental do Brasil não dava para a gente ficar olhando o país como um todo. Olhar o país como um todo sempre vai ser ruim para quem está numa situação melhor e sempre vai subestimar a situação dos estados que estão em situação mais grave. Então, acho que por aí dá para você ter uma ideia para a gente poder começar. Ótimo. Eu só vou começar aqui com uma abordagem, para a gente falar primeiro de floresta, vamos falar de Brasil como um todo. Eu vou passar alguns dados aqui para você comentar na sequência. E depois nós vamos para as árvores, ou seja, para os estados, que claramente as informações indicam que não dá para a gente considerar o país, o Brasil como um todo, porque as diferenças são enormes. Então, aqui vão algumas informações relevantes com relação à quantidade de óbitos por milhão de habitantes. Eu vou comentar aqui alguns países. Então, na Bélgica, 808 mortes, óbitos por milhão de habitantes. Reino Unido, 552, dois óbitos. Itália, 547 óbitos. França, 438. Suécia, que está tão falado, 418. Espanha, 580. E os Estados Unidos, um país continental, 308 óbitos por milhão de habitantes. O Brasil, nesse momento atualmente, os dados de hoje ainda não foram computados, está com 115 óbitos por milhão de habitantes. Então, a primeira das conclusões que se tem visto com mais clareza é que nós estamos em condições, um país desse tamanho, é horrível a quantidade de óbitos, 20 e tantos mil óbitos, mas comparado com o mesmo estágio, nesses países centrais europeus, e os Estados Unidos, quer dizer, a gente está em média 4 ou 5 vezes menos grave. Eu estou comparando fases parecidas. Então, a gente sabe que existem estados, você vai comentar, com próximo de 15 óbitos por milhão, mas nós temos estados como o Paraná, por exemplo, ou o Mato Grosso do Sul, melhor ainda, que está com uma média de 11 óbitos por milhão. Você vê, no mesmo país, tem gente com 500 já, e tem gente com 11 em estágios parecidos. Não é que começou antes no Amazonas, e no Rio Grande do Sul, no Paraná, começou depois. Os dias, alguns consideram o primeiro caso, muitos consideram a partir do centésimo caso. Essas análises que eu tenho estudado, consideram-se a partir dos 150 primeiros casos. Então, veja, Amazonas, 453 mortes por milhão. Paraná, 13 mortes por milhão de habitantes, com estágios parecidos. Então, só esse dado aí, José, já mostra como é que você vai comparar situações tão díspares, tão diferentes. E por isso, a gente estava fazendo a prévia, você começou a fazer análise por estado. É isso mesmo? Exatamente. É isso mesmo. E esse cenário, Eduardo, ele se desenhou desde o começo. Nós fizemos alguns gráficos, algumas animações gráficas, que acabaram viralizando na internet. Na verdade, foi isso que acabou chamando a atenção para o nosso trabalho. Onde a gente vê claramente que alguns países disparam, perdão, alguns estados disparam desde o começo. E você pontuou bem, então, se você olha o Brasil hoje em número de óbitos por milhão de habitantes, o Brasil não figura nem entre os 20 países com maior número de óbitos. Por outro lado, se a gente pega Amazonas, Pará, Ceará, Rio de Janeiro, Pernambuco e agora também o Amapá, esses estados, se países fossem, já estariam entre os 20 com maior número de óbitos por milhão de habitantes. Então, como é que você vai querer analisar tudo junto? Porque quem analisa tem que ter um objetivo, certo? O objetivo pode ser para você fazer projeção para um cenário econômico, que é extremamente importante, mas você tem muita gente trabalhando nisso e esse, como médico, é meu intuito, é fornecer subsídio para que quem desenha estratégia de enfrentamento possa entender melhor o cenário que está acontecendo. É lógico, eu sei que todas as secretarias de saúde estão fazendo isso, o pessoal da epidemia de cada secretaria estadual de saúde está fazendo isso, mas a gente tenta trabalhar junto. Como é que alguém, como é que você pode imaginar que alguém vai conseguir traçar uma estratégia única para um estado como o Amazonas, com 450 óbitos por milhão de habitantes e essa estratégia vai ser a mesma para o Paraná que tem 12, 13? Não tem como, simplesmente não tem como. Se você apertar, colocar aqui no sul, eu digo sul e centro-oeste, basicamente, que tem uma situação mais confortável. Se você aplicar a mesma estratégia que você precisa aplicar em norte e nordeste, você sufoca a economia, você vai ser mais restrito do que precisa realmente ser. O inverso é verdadeiro. Se você fizer uma estratégia pensando sul e centro-oeste e aplicar no norte e nordeste, você acaba, de vez, com o sistema de saúde que já está totalmente saturado, mas isso a gente pode conversar um pouco na sua frente. Então, vamos começar por partes. Você acabou de falar do sul e você falou do... que está menos... muito menos grave e você falou lá do norte e do nordeste que estão mais graves. Eu vou colocar alguns números aqui e aí eu vou te pedir, a gente lê-as, de fazer o comentário. Os estados que estão numa situação relativamente boa são Rio Grande do Sul, com 18 óbitos por milhão, Santa Catarina, 17, Goiás, 15, Paraná, 14, Mato Grosso, com 12, Minas Gerais, com 11, e Mato Grosso do Sul, com 100 óbitos por milhão. Então, se nós pegarmos esses estados que tem aproximadamente 30% da população brasileira, a gente pode ver que eles literalmente, se fosse um país, um país aí com mais ou menos 70 milhões de habitantes, o tamanho de uma Alemanha, seria benchmark mundial. A Alemanha deve encerrar com 110 mortes por milhão, é tido como exemplo mundial. A média desses estados, 70 milhões de habitantes, em torno de... Nós estamos falando, se pegar Minas ainda, 90 milhões de habitantes, se nós pegarmos esses estados, nós vamos estar falando em 15 óbitos por milhão. Seria um benchmark mundial. Comenta um pouquinho o que houve, por que esses estados, em especial, tiveram, estão com números tão baixos em comparação com os outros que nós vamos falar depois. Então, veja, isso é uma das coisas que nos motivou a fazer pesquisa, é tentar entender essas diferenças. Uma coisa é certa, Eduardo, não tem uma resposta única. Certo? Se você tivesse, se eu tivesse que apostar minhas fichas hoje, no que que funcionou? Porque, lógico, o número de óbitos, ele tem a ver com o número de casos, mas não só com o número de casos, porque quando você olha o número de casos, você tem dois problemas. Um estado, por exemplo, que tenha uma subnotificação, certo? Ele vai ter um número de casos menor, certo? E subnotificar é muito ruim. Por outro lado, um estado, como o estado do Ceará, que é o estado hoje que mais está testando, a tendência é que o número de casos cresça. Então, existem essas variações. Então, você coloca firme aí a questão do óbito, porque o óbito é o óbito confirmado. Pode ter subnotificação de óbito também por essas, pela Covid? Pode, pode ter. É um supernotificação, mas pelo menos o padrão é o mesmo, porque você tem que registrar o cartório. Exatamente, o padrão é o mesmo. O padrão é o mesmo. Então, me parece que os estados que agiram de maneira mais precoce foram os estados que tiveram um melhor resultado, certo? É lógico que não é só isso. Deve ter por trás a questão da estrutura hospitalar. um sistema de saúde mais bem preparado, seja do ponto de vista privado, seja do ponto de vista público, ele tem melhores condições de lidar com tudo isso. Não tem como não ter óbito num hospital que está cheio quando se tem paciente grave no pronto-socorro esperando vaga de UTI. Esse paciente vai acabar evoluindo ao óbito. Alemanha é o melhor exemplo disso. Basta dizer, você falou do exemplo da Alemanha, a Alemanha recebeu pacientes graves entubados dos países em volta. A Alemanha recebeu pacientes da Holanda, a Alemanha recebeu pacientes da França. Isso é capacidade hospitalar. Você só consegue fazer isso porque o número de casos na Alemanha não foi pequeno. Mas eles tinham um sistema de saúde que acomodou e recebeu. Porque a gente tem que lembrar que se os pacientes entram no hospital, eles vão ficar duas semanas, três semanas no hospital. não é uma doença infecciosa simples que você dá antibiótico três, quatro dias e ele está em casa. Então me parece que esses países que estão melhores hoje... Pode continuar. Essa sua comparação é perfeita porque se a gente pegar a Alemanha, 103 mortes por milhão, e pegar a França, eles têm fronteira. A fronteira é grande. A França com 450. Quer dizer, populações de tamanhos parecidos, economias e tamanhos parecidos. Cultura, vai falar de França e de Alemanha, o que vai mudar com relação a isso? Só que a estrutura da Alemanha em OTI, por exemplo, de novo, em quantidade de leitos por milhão de habitantes. A Alemanha tinha quatro vezes mais do que a França, seis vezes mais do que a Itália. É claro que isso deve fazer... Isso fez uma enorme diferença, né, José? Você, como médico, não tem como não fazer. Não tem como. Não tem como não fazer. Você precisa ter um sistema de saúde para acomodar essas pessoas, porque vão ter os pacientes que vão ficar mais graves, né? É lógico, se você tiver uma população mais idosa, isso vai acontecer com uma maior frequência, você vai ter um maior percentual da população precisando da estrutura hospitalar. E aí, como você falou, de maneira simples, leito hospitalar, ventilador disponível e pessoal treinado. A grande crítica que está se fazendo aos hospitais de campanha que estão sendo construídos, faz uma bela estrutura, compra respirador, chega o respirador, cadê pessoal para trabalhar em tudo isso? Você precisa... Não é simples. A gente já fez UTI, já trabalhei bastante em UTI, não é simples manejar respirador. Você precisa saber, você precisa do fisioterapeuta ao teu lado para trabalhar junto disso. Então, você tem que ter estrutura. E estrutura, é bom que se diga, você não cria do dia para a noite. Só um dado interessante que nós conversamos, você vê, um respirador, ele precisa de um intensivista, de um médico com no mínimo dois anos de experiência, quer dizer, de experiência em UTI. Ele precisa de um anestesista experiente, porque esse negócio, a pessoa fica sedada, né, e tem risco lá quando tosse, quando... Você precisa ter um fisioterapeuta que vire essa pessoa todos os dias que faça para que ela não atrofie, fique de bruxo, com o pulmão. Você precisa de pelo menos dois ou três enfermeiros experientes. Você vê um respirador sozinho, se você, por exemplo, dobrar a quantidade de respiradores, praticamente, a gente conversa, não vai adiantar quase nada, quer dizer, se você não tiver uma equipe treinada para alterar isso, o respirador pode, inclusive, acelerar o óbito, né, você aplica errado, inclusive é contaminação com os profissionais, né? É isso mesmo? É, você precisa de pessoal treinado, né? Você falou do fisioterapeuta, o papel do fisioterapeuta nesses pacientes é muito mais importante do que simplesmente mudar o paciente. Hoje o fisioterapeuta é basicamente quem opera o ventilador e discute isso com equipe médica. Isso exige treinamento, isso exige treinamento. Não adianta você criar uma estrutura e não ter recurso humano para funcionar ali dentro, né? E me parece que esses estados hoje do Brasil com uma condição melhor têm um sistema de saúde melhor. Curitiba, por exemplo, a nossa cidade, o ex-ministro Mandetta falou, repetiu, falou, enquanto estava no ministério, falou depois que saiu, Curitiba tem o melhor sistema de saúde público no país. Ajuda? Ajuda, muito, né? É um sistema bem estruturado, com capacidade de ampliação de atendimento, é um trabalho que está sendo muitíssimo bem feito. Então, tudo isso é extremamente importante para se manter em nível baixo de óbito. José, até porque a gente critica muito e eu vejo muita crítica o tempo inteiro e o nosso objetivo não tem nenhum viés político aqui, nós não vamos comentar nada, mas para a gente não ficar só nos exemplos negativos, eu gostaria que você falasse um pouco mais desse modelo de Curitiba, porque eu, como leigo, o que a gente vê? Tem uma prévia, tem uma triagem prévia, tem depois um médico, né? Se tiver com sintoma, faz telemedicina e a pessoa só é encaminhada para o hospital se ela realmente tiver os sintomas, então não tem aglomeração. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor como médico se é isso mesmo e se isso realmente está fazendo a diferença. Exato, veja, eu não estou dentro do sistema público, né? Mas muitos dos nossos alunos foram trabalhar em call center da prefeitura porque começa por aí o paciente está com sintoma, está em dúvida se procura hospital ou não, ele vai ligar, ele tem um serviço, alguém vai atender. Nesse primeiro atendimento, caso se acredite que possa ser um caso de COVID, isso vai ser passado para um médico que vai ser dado a orientação. Então é toda uma cadeia, Eduardo, de atendimentos, né? Que funciona do começo ao fim, até o momento que esse paciente eventualmente precise internar. Então você tem todas as faixas que estão sendo muito bem vistas. e só para reforçar, sempre em número, Porque contrafato não há argumentos. Curitiba, considerando o caso número 150, 150 casos confirmados, Curitiba está no dia 61, São Paulo, que é o mais avançado por esse critério, está no dia 75. Então nós estamos mais ou menos 10 dias atrás de São Paulo. Curitiba teve, até o dia de hoje, 40 óbitos, 40 óbitos em 60 dias. O Rio de Janeiro, hoje, infelizmente, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, 150 óbitos. No dia de hoje, você vê, Curitiba, 40 óbitos em 61 dias, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, nos mesmos, eles estão lá três dias na frente, 64 dias, 150 óbitos. O Paraná, guardadas as proporções, com 14 óbitos por milhão, o Amazonas, de novo, a gente está citando o caso, porque o Amazonas é o que está mais adiantado, o estado do Amazonas, com 450. As informações que a gente tem no Amazonas, José, é que existem seis respiradores no estado, e todos eles na cidade de Manaus. Seis respiradores. e até a informação da semana passada, 30 leitos de UTI, 30 leitos de UTI para o estado. Quer dizer, quando você compara uma estrutura de saúde, como você falou, que já estava sobrecarregada, provavelmente a de um Amazonas já estava, absolutamente sobrecarregada, não ficou sobrecarregada só por causa do COVID, e você pega uma estrutura que também estava apertada, mas que foi feito o planejamento, e foi para isso que a curva foi achatada, por isso se parou antes, você teve resultados tão diferentes. Para a gente não só criticar o estado do Paraná. A gente pode falar do Rio Grande do Sul, que o governador dividiu o estado em 20 zonas, 20 áreas diferentes, bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha e bandeira preta. Bandeira preta para tudo, segura, só serviço essencial. Bandeira verde, shopping funcionando, fábrica funcionando, só não funciona a escola por enquanto. Eles estão fazendo isso há 20 dias, não estão fazendo faz uma semana. Santa Catarina, liberou o choque. Com reavaliação semanal, é bom que se diga, né? Sim, não está feito em fim de papo, né? Santa Catarina abriu praticamente tudo. No dia 22 de abril, faz um mês. Ah, mas vai explodir Santa Catarina. Santa Catarina passou, hoje está com uma média de 17 óbitos por bilhão. O Paraná com 14, o Grande do Sul com 19. Então, para que fique claro que isso é gestão, né, José? Isso não é sorte ou não é olha, nós fomos iluminados, a gente pegou antes, não vamos falar só nisso, o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, seis casos, seis óbitos. O Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, nove. Minas Gerais, o estado gigantesco, colado no Rio de Janeiro, pertinho de São Paulo. Eles estão com 12 óbitos por milhão. Não se pode dizer que isso é acaso, né, José? Não se pode dizer que isso é acaso do destino, né? Isso é tomada de decisão precoce, sem dúvida nenhuma. Eu quero acreditar que isso é uma das coisas que nós vamos avaliar, que isso passa obrigatoriamente por uma obediência da população ao que é imposto. Então, a partir do momento que foi colocado, olha, no começo, agora tem que ficar em casa. Todo mundo vai ficar em casa. E todos nós ficamos. Todo mundo ficou um mês em casa, um mês e meio em casa, não adianta o governo determinar e a população não cumprir. E isso é importante que se diga porque tudo isso que nós fizemos até agora foi de utilidade para um bom cenário atual e se em algum momento tiver uma mudança de postura da população, o cenário piora. Se não, se nós continuarmos, não importa o estado onde esteja, se continuar a cumprir as normas de distanciamento social, higienização frequente da mão, uso frequente da máscara, não tem por que a gente achar, e a gente conversava sobre isso, de que você vai piorar o cenário catastroficamente de uma hora para outra. Vale dizer que a gente não viu isso no mundo. Essa é uma pergunta que quase todo mundo está fazendo, José. O pessoal que está numa situação muito menos ruim, de novo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. As perguntas que eu recebo aqui, inclusive várias, e todo dia é a seguinte, nós estamos num bom momento. A pergunta é, pergunta para o médico, pergunta para os matemáticos, se a gente corre o risco de explodir esse negócio? Quer dizer, a gente está com 12 óbitos por milhão, e esse negócio pode ir para o interior, pode espalhar e chegar em 130, que é o que está São Paulo. Nós estamos falando, não estamos falando do outro planeta. São Paulo, e já está, o estado de São Paulo está com 130 óbitos por milhão de habitantes. Esses estados todos que eu comentei, que a gente está falando, estão com 13. São Paulo está com 10 vezes mais. Manaus, Amazonas e Pará, Pará quase 400, eles estão quase 30 vezes mais. Qual é a chance desses estados chamados resilientes ou citados de bandeira verde de ter uma explosão dessa? Qual é a sua opinião? O que se pode dizer sobre isso? Primeiro, isso depende obviamente do comportamento da população, certo? Mantido o respeito às normas de distanciamento social. Vale ressaltar que a gente não viu nenhum caso no mundo de um país que seja que depois de dois meses e meio, quase três meses de evolução, a curva imbicou e foi para cima e perdeu seu controle. é lógico... É lógico... Nenhum único caso, não existe um único país que a curva tenha estourado depois dos 60 dias dos 100 casos. Nenhum único caso. Não teve. Não teve. Não teve. Então, para quem está numa cidade como nós aqui em Curitiba, que já temos dois meses e meio de evolução da doença, se a gente continuar a fazer tudo certinho, mas somos nós que temos que fazer. O governo já ensinou, todo mundo já ensinou à população que isso tem que ser feito. Se a gente continuar fazendo, o cenário não vai piorar drasticamente. A gente entende o medo que muitas pessoas têm. Puxa, mas essa semana abriu shopping center, abriu restaurante. Mas abriu shopping center, para quem tentou ir no shopping, tem fila respeitando dois metros de distância, checagem de temperatura, entra 20%, 30% da capacidade total do shopping. Todo mundo com máscara, 100%. Todo mundo com máscara, e a partir daí é razoável que as coisas comecem a ser retomadas nos estados onde o cenário está muito bom. Desde que haja um permanente estado de vigilância por parte das autoridades, e a partir do momento que se identifique que alguma coisa de errado está acontecendo, tem que retroceder. E o programa do governo do Rio Grande do Sul é basicamente isso. Determinaram lá 11, 12 métricas de evolução da doença a serem reavaliadas semanalmente. Avaliou, mudou o cenário, mudou a cor da bandeira, passou de vermelho para preto, no dia seguinte é lockdown na cidade, ponto final, não precisa nem... Já está todo mundo sabendo que vai ser assim. E quanto mais regionalizado você fizer isso, melhor. Ou seja, quem vai ajudar a fazer é a população, porque se tem as bandeiras, as pessoas sabem o que está acontecendo na semana. Já está avisado a quantidade, eles levam lá a quantidade de leites, a quantidade de UTIs, o número da população, a quantidade de infectados, a quantidade de curados. É bem feito o trabalho. A população ajuda, né, José? Quer dizer, não é um governo que faz... A população participa da tomada de decisão e se fizer o distanciamento horizontal se tomar os devidos cuidados, como você falou, não existe um único caso no mundo que 60 dias após o caso 150, a curva que estabilizou, normalmente a curva se estabiliza nesse período, 60 a 70 dias, que a curva tem indicado. Até porque todos os países estão tomando cuidados, quer dizer, eles estão abrindo, a Itália abriu, a Espanha está abrindo, o Reino Unido está abrindo, a Alemanha já abriu, a Suécia não fechou, mesmo os países que passaram as piores, né, o maior sufoco, né, com casos gravíssimos, estão abrindo e os óbitos estão ficando naquela faixa, né, razoável, né, que é de mil para 50, de 500 para 30, quer dizer, porque o vírus vai continuar. Esse é outro ponto importante também, o vírus não vai desaparecer, né, acho que é bom a gente comentar um pouco, você falar um pouco sobre isso. Pelo menos não, por enquanto, pelo menos não, por enquanto, a gente vai falar da questão de tratamento, acho que é um pouquinho mais para frente. mais para o último bloco, é. mas o vírus vai continuar circulando, né, quanto tempo? É muito difícil de dizer, né, basta dizer, acho que eu comentei isso contigo, Eduardo, que um grupo de pesquisadores, alguns parceiros nossos de pesquisa, publicaram na semana passada o que na avaliação deles seria um bom modelo matemático de comportamento enquanto o vírus estiver circulando, a proposta deles, 50 dias com as coisas mais folgadas, 30 dias de maiores restrições, e esse seria um bom modelo das coisas funcionarem até que o vírus deixe de circular. Quando é que o vírus vai deixar de circular? quando a gente tiver vacina ou tratamento efetivo ou quando você tiver boa parte, mais da metade da população já infectada, imunizada, se é que a doença traz realmente uma imunidade definitiva. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com esse novo normal porque o vírus vai continuar circulando, né, e isso eu converso muito com algumas pessoas, alguns pacientes que estão absolutamente apavorados com a situação e a gente coloca, não, vai ter que aprender a conviver com a situação porque isso vai continuar sendo, né, o vírus está na espreita lá e a gente vai ter que aprender a viver tomando todos os cuidados, mas a gente não pode esperar, achar que vai ter um dia que o governo vai dizer, pessoal, acabou, está todo mundo liberado, volta a vida como era antes. Vai levar muito tempo até que a gente tenha uma vida como era antes, com grandes aglomerações, todo mundo está tendo que se preparar para isso e aqui não vai ser diferente. Nós temos que tomar os cuidados necessários para poder retomar as atividades de maneira lenta, progressiva, monitorada, é o que a gente pode fazer. Vamos, a gente falou bastante do Sul e falou do Norte e Nordeste que estão com problemas, né, e tem gente perguntando aqui, São Paulo, por exemplo, São Paulo foi onde efetivamente começou a doença, né, já está, já está, é claro que o primeiro caso foi em janeiro, esses estados onde tem hub, né, de mundial aeroporto, quem está com problema sério? São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, que vem muita gente, voo direto de Miami, eu sou pescador, né, voos e voos, três voos diários de Miami, em janeiro a gente pesca, época de pescaria, de Pucunaré, Fortaleza, Hub e Fortaleza e Recife, hubs do Nordeste, né, recebe gente da Europa, dos Estados Unidos, voos direto da Europa, Rio de Janeiro e São Paulo. Esses estados provavelmente começaram quase juntos, São Paulo começou primeiro, final de janeiro, São Paulo está no dia 75 após os 150 primeiros casos comprovados, e efetivamente, bastante, um número de mortes alto, só que São Paulo, em abril, meados de abril, José, respondia a 50% dos óbitos do Brasil. Veja, em abril, até meados de abril, São Paulo representava metade dos óbitos do Brasil. Hoje, representa em torno de 23%. O que que mostra isso? Que São Paulo provavelmente já chegou no pico, só que esse pico não foi um pico, foi mais um morro, um morro não tão íngreme, são 130 mortes por milhão, mas aparentemente São Paulo começou. Está ouvindo? Alô? Está ouvindo? Oi, José. Se estiver ouvindo, você me faz um sinal de positivo, se não, eu volto um pouquinho. Não está ouvindo? Será que você não apertou o mute aí? Não estou te ouvindo também. Você deve ter... Não, não estou te ouvindo. do celular? Bom, eu vou fazer nos comentários, o José já deve voltar aqui logo em seguida. Então, o que eu estava dizendo aqui é que São Paulo é... O que eu estava dizendo é que São Paulo foi provavelmente o primeiro estado a entrar na pandemia, já está com 75 dias após o caso 150 e hoje São Paulo, o governador de São Paulo já avisou que ele vai fazer um escalonamento parcial. A partir do dia primeiro de junho, ele também dividiu isso em quatro zonas. A zona... Vamos adicionar o doutor José de volta. depois eu repito ali com ele. Está conectando? Oi, José. Oi. Está ouvindo? Eu estou ouvindo, só que agora eu vou ter que ficar sem forno. É, não tem problema. Então, o que eu estava comentando aqui é que São Paulo foi o primeiro estado a chegar nos 150 casos, chegou a representar 50% dos óbitos, hoje representa 23. dos últimos 28 dias, 25 São Paulo ficou na média, que chama de média móvel, que são os sete dias, ele ficou abaixo do pico. Então, provavelmente, São Paulo é um caso muito diferente do Paraná, do Rio Grande do Sul, 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 mas também é muito diferente do Amazonas. O Amazonas foi uma curva igual a Itália, foi absolutamente, foi vertical e hoje Manaus cresce, o crescimento de óbitos diários é de 3%, média da semana, 3% ao dia. A média de São Paulo é 3,3%. Ou seja, o Amazonas, infelizmente, subiu rápido, mas também, provavelmente, vai ser o primeiro estado que vai zerar a quantidade, o percentual de mortes diários. São Paulo já está com 3%, estava com 25% de crescimento, que era brutal, hoje está com 3,3%, e o governador anunciou que, mesmo com essa quantidade grande de óbitos, essa quantidade enorme de casos, que o estado está sendo dividido em 4, isso aí saiu agora, foi hoje, não sei se você chegou a acompanhar os detalhes. Então, só vou resumir aqui. Ele definiu em fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, o governo de São Paulo. A fase 1 é aquela que você libera algumas coisas não essenciais, como lojas até 400 metros quadrados, a fase 2 você abre shopping, outras coisas, na fase 3, você abre todas as lojas de shopping, deixa mais gente, a fase 4, você não é um libera geral, mas já começa a escola, já começa esporte, já começa a abrir mais. Então, veja, aquilo que você falou está absolutamente coerente, mesmo com uma quantidade grande de óbitos ainda, mesmo com uma quantidade grande de novos casos, casos diários, eles já perceberam estatisticamente que chegou num platô e a partir de agora, é o próximo caso que nós vamos comentar, estatisticamente, economicamente, é um desastre. Imagina um Estado como São Paulo ficar parado mais 30 dias. O drama que isso vai gerar, nós vamos falar um pouquinho, queria te ouvir sobre isso, mesmo eles sabendo que corre o risco, sim, de no primeiro momento aumentar a contaminação, mas eles não aguentam mais, o Estado não aguenta mais, 45 milhões de habitantes, segurar e vão ter que começar a soltar um pouquinho. Como é que você vê isso aí como epidemiologista, como médico? Veja, como médico, o médico sempre é mais conservador, o médico sempre, o médico não quer ver gente doente, o médico não quer ver paciente infectado, o médico, obviamente, não quer o óbito. Passados esses dois meses e meio, é sim hora da gente pensar agora numa retomada gradual. E vou te dizer, Eduardo, não é só do ponto de vista econômico, existem aspectos outros relacionados à saúde das pessoas, as pessoas precisam começar agora a sair de casa, saúde mental, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, perdão, congelou um pouco, né? Mas é fato que nós precisamos agora, as pessoas precisam trabalhar e não existe justificativa do ponto de vista médico, do ponto de vista epidemiológico, como, por exemplo, no estado de São Paulo, onde houve um grande desaceleramento em novos casos, em novos óbitos, não tem por que não fazer essa retomada gradual. O vírus vai continuar circulando, não dá para esperar, não dá para esperar o vírus parar de circular para que as coisas voltem a acontecer no país. e volto a dizer, falo isso não só do ponto de vista econômico, porque não é meu intuito falar de economia, não sou especialista, mas falo também no aspecto de outras questões de saúde. As pessoas estão deixando de procurar médico, estão negligenciando outros problemas de saúde com medo de circular por causa do vírus. Então, é nossa responsabilidade de profissionais de saúde, quem está dentro da academia, quem está fazendo ciência, quem está vendo esses dados, de levar a informação correta, de mostrar que o cenário está relativamente sob controle e que, desde que seja feito com muito cuidado, algumas coisas devem, sim, ser retomadas. Não tem outra maneira. Só reforçando o que você acabou de dizer, saiu um dado ontem, no UOL, que 70% das cirurgias de câncer no Brasil, entre os dias 11 de março e 11 de maio, 70% das cirurgias de câncer não foram realizadas. Quer dizer, isso terá uma consequência, né, José? É claro que foi dada uma prioridade, mas eu estou falando de uma doença específica, grave, 70% das, comparados com o ano passado e o ano retrasado, 70% das operações de câncer, cirurgias de câncer não foram realizadas. Isso terá consequências, né? Sem dúvida nenhuma. Isso, há um mês e meio, Eduardo, saiu um editorial no New York Times, escrito pelo doutor Cranholz, que é cardiologista, mas mexe muito com epidemiologia de doença cardiovascular. O título do editorial dele era aonde foram parar todos os ataques cardíacos? Porque simplesmente as pessoas sumiram dos hospitais. No estado de São Paulo, a estimativa é que a procura por serviços de atendimentos cardiológicos de emergência tenha caído em alguns lugares em até 70%. Você até pode imaginar que com as pessoas mais sossegadas em casa, menos poluição, do ponto de vista teórico, possa ter caído um pouco a incidência de alguns tipos de problemas. Mas 70%? Não nessa magnitude. As pessoas estão negligenciando. E o que vai acontecer? Felizmente, isso não vai acontecer nos estados que conseguiram achatar a curva. Mas pense nos estados que não fizeram isso. Você tem agora toda uma demanda reprimida de problemas crônicos de saúde que vão ter à sua disposição lá para frente um sistema de saúde quebrado. porque a COVID quebrou o sistema de saúde. Então, olha o problema que alguns estados, principalmente do norte e nordeste, que já estão com sua estrutura hospitalar saturada, vão ter que enfrentar. Então, é hora das... E mesmo, olha... Olha outro dado que, para não falar que a gente está se preocupando só com a parte econômica, né, José? Os dados que saíram ontem. Segundo o presidente da Federação dos Hospitais, Estabelecimentos e Saúde do Paraná, Rangel Silva, 20% dos funcionários dos hospitais já foram demitidos. 20%, gente treinada. Estima-se que a queda de faturamento dos hospitais privados e filantrópicos no Paraná caiu 60%. Quer dizer, como é que você vai administrar, né, um... Porque, como você falou, não é só a COVID, existem outras doenças que continuam acontecendo, e doenças graves, né? Você imagina um hospital perder 20% a 30% de uma mão de obra que, às vezes, demora 10, 15 anos para treinar. Quer dizer, isso também é grave. A gente não está falando só do aspecto econômico, a gente está falando do aspecto de saúde, né? Porque, quando acabar isso, imagina a avalanche. E aí, o que você está dizendo é, mesmo no Paraná, que está tendo esse bom trabalho, imagina a avalanche de doenças, né, que estão sendo retardadas aí, ou que não estão sendo tratadas, a quantidade de exames que não está sendo feito, quando isso for liberado, no Paraná, isso vai ser sério, né? Imagina no Rio de Janeiro, que já não tem estrutura, imaginem, né, no Amazonas, que é estrutura precária, em alguns estados do Nordeste. Então, esse é mais um argumento que não se pode travar tudo, né, esperando o vírus desaparecer. Não é isso? Porque existem outras doenças tão graves ou mais que, quando aparecer o resultado, a pessoa vai sofrer, né? Eu só quero fazer uma observação. Não é que não se pode travar tudo. Nós travamos e travamos no momento certo. Nós fizemos certo. Agora é hora de colher o fruto da atitude correta que nós tivemos lá no dia 17, 18 de março, né? Nós paramos. Foi segurar. Nós seguramos, mas a ideia não era segurar. A curva foi achatada, né? Essa é a verdade. Nós achatamos a curva. Exatamente. O que a gente não pode agora é esperar o vírus subir, porque ele não vai sumir de uma hora pra outra, né? Então, a gente precisa retomar com todos os cuidados. Volto a dizer, minha preocupação, definitivamente, não tenho nada a ver do ponto de vista econômico. É lógico que me preocupa. Também tenho conta pra pagar, como todos temos, né? Mas a minha preocupação é do ponto de vista de saúde. As pessoas precisam voltar a cuidar da sua saúde como um todo. Não pode mais ser só Covid-19. As pessoas precisam de diagnóstico, precisam de procedimentos. Isso tem que ser feito, não dá mais pra retardar isso. Senão, como você falou, vai ser uma avalanche depois. E aí, mesmo que tenha estrutura, vai ficar complicado. Ah, tá certo. Então, nos últimos... Acho que foi importante a gente comentar isso, a gente falar sobre isso, né? Porque é importante que as pessoas entendam, né, doutor José? A doença não vai desaparecer, nós vamos falar no último bloco dos tratamentos, mas a doença vai continuar. E a gente precisa continuar a vida, com todo o cuidado do mundo, isolamento vertical das pessoas mais vulneráveis, os cuidados no dia a dia, não dá pra ir em rave, não dá pra ir em balada, não vai ter estado de futebol, né? Não vai ter aglomeração, não pode ter aglomeração nos próximos meses. Quer dizer, isto é uma realidade, né? Isso vai ser o nosso novo novo, né? É a nova realidade. A gente vai ter que aprender a conviver com isso, mas, ao mesmo tempo, voltar a uma vida mais normal que for possível, né? Se a gente puder dizer que é normal você não poder encontrar, não poder fazer um churrasco, não poder ir pra uma festa. Mas é isso, né? É isso. Por enquanto, vai ser assim. É velha a história, não é o que temos pra hoje. Vai ser assim. É máscara, higienização de mãos, evitar grandes reuniões de pessoas, né? Vamos ter que conviver com isso, né? E reforço, isso não é travar. Travar, nós já travamos e fizemos direitinho por dois meses. Agora, a gente vai colher os frutos do achatamento da curva. Ótimo. E pra gente fazer o último bloco de dez minutos, José, quais as perspectivas do ponto de vista médico? Quer dizer, o que tem de tratamento atual? O que está acontecendo hoje e funciona? E os novos medicamentos ou vacinas? Esse é o último bloco até pras pessoas entenderem como agir ou como fazer se acontecer alguma coisa. Perfeito. não tem como terminar sem falar de cloroquina, que tem sido a grande discussão, né? Eu tenho reforçado, a gente não tem evidência até o momento de que cloroquina funcione, muito pelo contrário, né? O que está muito claro a partir de estudos feitos no exterior e antes de ontem saiu a publicação de um estudo no Lancet com 96 mil pessoas, né? Comparando dados de quem tomou cloroquina ou hidroxicloroquina contra quem não tomou, a droga parece não só não funcionar nesses pacientes hospitalizados, como pode trazer arritmias cardíacas graves, né? Por essa razão, há dois dias atrás, a Organização Mundial de Saúde que vem fazendo um grande estudo comparando quatro tipos distintos de tratamento, um estudo chamado Solidarity, a Organização Mundial de Saúde anunciou que interrompeu o tratamento com a hidroxicloroquina pela falta de evidência de que melhore os pacientes e pela evidência, na verdade, de que possa piorar, né? A questão que continua é se a cloroquina pode ser de utilidade nas fases mais precoces da doença, né? A gente não tem resposta para isso também. Eu tenho dito que existe um racional para a ideia, mas a gente, mesmo nessa situação, não tem evidência nenhuma. Tem um grande estudo brasileiro sendo feito com esse tipo de paciente, paciente ambulatorial, não paciente que ficou ruim e internou. Em breve, nós vamos ter uma resposta, mas a gente não tem evidência nenhuma até o momento de que funcione, né? O governo baixou aquele decreto na semana que vem e aqui eu quero fazer uma justiça, na verdade, né? Eu não concordo, eu acho que hidroxicloroquina aparentemente não funciona realmente, não tem evidência, eu sou médico de trabalho em cima de evidência científica, a gente não tem evidência. Não vou dizer aqui que eu não prescreveria, mas consideraria caso a caso porque me preocupa muito a questão do risco, né? Mas o documento feito pelo Ministério da Saúde na semana passada, basicamente ele deu o direito que o paciente que está na rede pública possa ter acesso se o médico quiser prescrever, né? O que de certa maneira eu acho justo, né? Porque senão quem está no sistema privado está pagando o seu médico e discutiu com o médico que não, o médico acha que vale a pena, o paciente quer receber, o médico prescreve, o paciente vai lá e compra. Quem não, basicamente a portaria do Ministério da Saúde deu esse direito para as pessoas do SUS, mas a decisão continua em cima do médico, tá? Mas eu continuo a dizer que a gente não tem evidência nenhuma que a cloroquina funcione, muito pelo contrário, né? Agora, muitos médicos que eu conversei e tenho conversado, até hoje eu conversei com cinco, né, que são mais íntimos, são próximos, e eles dizem o seguinte, Eduardo, não há evidência, aliás, o contrário. Agora, se o meu paciente não tem nenhum histórico cardíaco e ele, eu abro o jogo, eu falo, olha, não existe a comprovação, mas algumas evidências de colegas médicos, inclusive vários, dizem, inclusive me dizem o seguinte, eu não vou agora dizer em público, mas se é comigo ou meu filho ou se você é meu paciente, você não tem comorbidade e você está lá com sintomas do primeiro ou segundo dia, esses meus amigos médicos diriam, eu, de comum acordo, assinando o compromisso, eu prescreveria o coquetel, hidroxicloroquina, mais azitromicina, mais o tabiflu, eu faria até, para não dizer que não existe nenhuma alternativa, agora, em casos específicos, é isso mesmo? É, veja, Eduardo, eu tratei alguns pacientes ambulatoriais, nenhum dos pacientes que eu fiz o diagnóstico, foram poucos, mas nenhum precisou internar, monitorei por telefone, diariamente, eu não prescrevi nenhuma vez, né? Mas se em algum momento achasse que, né, poderia ser útil, só que tem um grande problema aí, Eduardo, é o seguinte, a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, que a COVID-19, num paciente acima de 80 anos, tem uma mortalidade de 20%, é esse dado que a gente tem de literatura, a informação que tem por trás, é que ainda que eu não faça nada, 80% vão melhorar, tá? Se eu pego um paciente jovem, esse que você falou aí, que não tem problema cardiovascular, o risco dele complicar, é muito pequeno, certo? E aí, quando eu entro com uma medicação como essa, eu tô oferecendo um risco que eu sei que é certo, né? Esse estudo de 96 mil pessoas mostrou quase 10% de arritmia, sem oferecer um benefício plausível, então é muito complicada essa situação, né? Mas eu só fiz questão aqui de deixar claro que a portaria do Ministério da Saúde, que deixou na mão do médico a decisão, mas de certa maneira abriu a possibilidade para quem está no sistema de saúde, ter o mesmo acesso que quem está no sistema privado, o que é justo, o que é justo, não é só o médico do sistema privado que tem o direito de definir se vai dar para o paciente ou não, reforço que eu não prescrevi para nenhum paciente, tá? Reforço que se eu tiver que rever esse meu posicionamento, eu vou rever caso a caso, sempre, sempre, tá? Certo, tá justo. E por último aqui, o que temos de estudo em andamento, o que existe de remédio, ou a perspectiva da vacina, essas duas vertentes, José? Perspectiva de remédio, o que apresentou o melhor resultado até agora foi um antiviral, chamado Rendezivir, que foi usado, que está sendo usado em pacientes mais graves, hospitalizados, em estado mais grave. O Rendezivir tem um grande problema, Rendezivir é produzido por um laboratório, relativamente pequeno, né? Que se efetivamente for uma medicação a ser adotada pelo mundo todo, esse laboratório sozinho, não vai dar conta de produzir para o mundo todo, eles vão ter que abrir a produção. Percebo muita boa intenção da indústria farmacêutica de fazer alianças de colaboração entre elas, tanto para a produção de vacina, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer mais para frente, tá? E existem outras drogas sendo testadas também, mas Rendezivir, por enquanto, quanto é o que a gente tem com a melhor evidência, infelizmente a gente não tem no Brasil, tá? Em termos de vacina, a gente tem pelo menos seis linhas de pesquisas adiantadas, um estudo publicado recentemente, há menos de uma semana, mostrando já alguns resultados promissores, qual que é a dificuldade de fazer vacina, né? E por que eu acredito que a gente vai ter vacina, né? Porque trata-se de uma doença que na enorme maioria dos casos, nosso organismo vai produzir anticorpo suficiente para debelar a doença, certo? A maior parte dos pacientes que têm COVID vão sobreviver, vão passar por isso sem nenhum problema. Então, se o nosso organismo produz anticorpo que debela a doença, faz sentido imaginar que de uma maneira artificial a gente vai conseguir ter isso. É diferente, por exemplo, da AIDS, todo mundo fala, ah, mas a AIDS não tem vacina. Tudo bem, mas nós não produzimos anticorpo também que nos cure da AIDS. Então, são coisas distintas. Quando se desenvolve vacina, eu trabalhei com um pouco de imunização quando eu fiz meu pós-doutorado nos Estados Unidos, basicamente, o que você precisa fazer? Você tem que ter ou a partícula do vírus, a proteína do vírus, que estimule uma resposta imunológica, anexado a um vetor, como nós chamamos, que vai ajudar no desenvolvimento dessa resposta imune. Isso foi conseguido com essa primeira vacina. Então, é uma vacina que faz com que o indivíduo vacinado desenvolva anticorpos. Agora, se isso efetivamente vai prevenir, a gente não sabe. Tem estudos agora sendo feitos. O melhor, melhor, melhor cenário que a gente pode pensar é que a gente vai ter vacina no fim do ano. Melhor cenário. E aí, a gente vai lembrar o que é melhor. Melhor cenário. O pior cenário é que não vai ter vacina. Ah, vamos conviver para sempre? Não, toda epidemia um dia acaba. Basta lembrar a gripe espanhola, que não tinha vacina, não tinha absolutamente nada. As condições eram muito mais precárias há um século atrás. E mesmo assim, um dia a epidemia acabou, porque a maior parte da população já estava imune. A gente vai ter um problema, que a hora, se essa vacina vier no fim do ano, se essa vacina vier no começo do ano, a gente vai estar no inverno do Hemisfério Norte. Pode ter certeza que toda a produção inicial vai ser para vacinar o Hemisfério Norte. Então, eu não vejo que antes do primeiro trimestre do próximo ano, nós, brasileiros, possamos ter vacina disponível. Então, na melhor das hipóteses, para o Brasil, março, abril, na melhor das hipóteses, na melhor dos cenários. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Baseado no que a gente conhece um pouco de vacina, desenvolvimento de medicação pela indústria farmacêutica, o melhor cenário me parece ser esse. Ou seja, teremos que tomar cuidado, teremos que conviver com a doença por pelo menos mais um ano. É isso. Essa é a realidade, né? Desagradável que seja, mas a realidade é esta. Não há um tratamento específico, não há um remédio que atenue, pelo menos não por enquanto, e a vacina é para daqui a um ano. Ou seja, aquilo que a gente comentou no começo, aqui nós estamos nos últimos dois minutos, vamos ter que aprender a conviver com o vírus e nos adaptar até que haja ou essa imunização de repanho, que dizem que é pouco provável nesse curto prazo, ou uma vacina, que é razoavelmente provável, mas só daqui a um ano. É esse o quadro, né? O cenário é esse. O cenário é esse. O melhor remédio que nós temos nos próximos meses é a prevenção. Fazendo o básico do básico, uso de máscara, distanciamento social, e higienização frequente das mãos, evitar aglomeração. Vai ser isso. Nós vamos ter que conviver com isso. Gostemos ou não. Essa vai ser a nossa realidade, esse vai ser o nosso novo normal nos próximos meses. Excelente, José. Olha, te agradeço muito. Acho que eu estou vendo aqui os comentários e a gente tem senso crítico. Acho que foi muito esclarecedor, foi útil. Para quem gostou, vai estar no Instagram, vai estar no Stories, e eu vou gravar. Isso já está gravado, eu vou colocar isso no YouTube, vou compartilhar com você. E eu acho que as pessoas precisam ouvir isso, né? Para ter informação relevante, para ter informação realista, né? não ficar se baseando só em catastrofismo e também não fingir, ou fingir que isso não existe, porque existe. Acho que é o meio termo razoável, né? Exato. É isso. É isso. Eu acho... E eu tenho falado isso para os meus colegas. É hora de quem está na academia fazendo ciência fazer um contraponto às fake news, às notícias trágicas que são divulgadas a todo tempo, e levar a verdade, levar a informação do que está acontecendo. E mais do que isso, qual a nossa perspectiva? Todos nós, humanos, precisamos de perspectiva. Nós não sabemos viver sem perspectiva. Então, está na hora da gente entender que a gente vai ter um novo normal pelos próximos meses, e vai ser isso. Excelente. José, muito obrigado, um grande abraço, e vamos ver se daqui, mais ou menos, sei lá, duas, três semanas, a gente faz outra live aqui, já com boas notícias, né? Dizendo que a coisa já está numa curva mais baixa. Perfeito, está combinado, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.